Toca pra adiante, India da Buena! Toca pra adiante, Sem Alambrado, que hoje tem mais uma vez um talento daqui da cidade de Itapes, o nosso grande amigo João Pedro, esse louco que traz na botoneira dele o som do Rio Grande do Sul, o som que representa a nossa cidade. João Pedro, o que que tu vai tocar pra nós hoje aí no programa Sem Alambrado? É capão de erva, uma valsa. Uma valsita gaúcha, vamos dali então! É capão de erva, uma valsita gaúcha, vamos de erva, uma valsita gaúcha, A valsita gaúcha, vamos de erva, uma valsita gaúcha, vamos de erva, uma valsita gaúcha, Tchau, tchau. Eu escutando essa marca de arrepiar o pelo, eu fico pensando, eu como conheço o pai e a mãe desse guri, o que é que não sentem na hora do mate, quando estão tomando um mate e ouvindo esses guri tocando essas marcas. Então, eu só tenho a dizer que tu tá no caminho certo, meu amigo João Pedro, meus parabéns, sucesso pra ti, e até o próximo, se Deus quiser, o próximo Sem Alombrado. Fiquem todos com Deus, um abraço a todos os webespectadores da Lagoa TV e do programa Sem Alombrado. Toca pra adiante, India da Buena!